Então rapaziada, estou começando mais um vlog aqui pro canal, eu vou estar indo lá cortando o cabelo lá no cabeleireiro. Não, não, velho. Não, não. Beleza. Então rapaziada, começando mais um vlog aqui pro canal, vou estar indo lá cortar o cabelo. E eu vou gravar uns takes aí, se o cabeleireiro deixar nós gravar, qualquer coisa nós possa ir pro canal. Então nós estamos indo lá. Rapaziada, só estou esperando aí dar o tempo certinho pra mim lá cortar o cabelo. Qualquer coisa eu gravo um take lá de eu cortando o cabelo, se o cabeleireiro deixar. Já estamos chegando aqui perto pra cortar o cabelo. Não sei se dá pra ver nem dar um salve aí aqui, rapidão. Salve aí. Salve aí. Salve aí. Salve aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, a gente chegou aqui no parquinho, agora a gente vai gravar 3 de 10 aqui, Manoelz, me dá um salve. Salve. Beleza? Aí você vai, eu vou deixar o vídeo aí com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí